O que é o Registro Eleitoral Oficioso? O Registro Eleitoral Oficioso pressupõe o recenseamento de cidadãos angolanos maiores de idade legalmente habilitados para integrarem os cadernos eleitorais e, por conseguinte, votarem nas eleições gerais agendadas para 2022. O caráter oficioso do Registro Eleitoral implica a transferência automática das informações da base de dados de identificação civil, dos cidadãos detentores de bilhete de identidade para base de dados de cidadãos maiores. Governo de Angola Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SampaCast. Como vocês podem ver, o nosso SampaCast de hoje está extremamente diferente. Tudo isso porque nós estamos aqui diretamente do consulado de Angola, aqui em São Paulo. Viemos, assim, fazer esta cobertura sobre o mutirão que o consulado está realizando, tratar os documentos do Registro Eleitoral, cartão consular e passaporte. Espero que vocês acompanhem tudo o quanto vai se desenrolar aqui. E também já quero deixar aqui uma alerta a toda a comunidade de angolanos aqui em São Paulo. Venham tratar o vosso Registro Eleitoral, venham atualizar os seus dados do passaporte, do seu bilhete de identidade, porque nós vamos com esse mutirão até no dia 31 de março. Dia 31 de março será o final de todo esse processo. Então acompanhem-nos, estaremos aqui dentro conversando com algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade que já estão aqui e com algumas entidades máximas dentro do consulado. Acompanhem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a Júlia hoje está feliz em adquirir o seu registro eleitoral? Muito, estou muito feliz porque pela primeira vez eu vou poder votar, poder participar das eleições de lá em Angola. E qual é o sentimento que você tem agora em adquirir o seu registro eleitoral e saber que vai ser a sua primeira vez em votar? Ai, estou muito privilegiada porque pela primeira vez eu vou poder participar e realmente o voto vai poder ser meu. E não simplesmente eu poder olhar na TV falando, ai eu queria que o fulano votasse tal, não sei papá que você votasse pro fulano. Aí pela primeira vez eu mesma vou poder ter meu próprio voto. Já foi atendida? Já foi atendida. Da agora em diante toda a tua documentação já está regularizada? Sim. Então daqui a gente se vê em agosto nas eleições? É mesmo isso. E qual é o conselho que você queria deixar pro pessoal lá em casa que ainda está na dúvida se vai tratar ou não vai? Você queria deixar uma mensagem pra eles? Olha, a princípio o consulado é o nosso país, né? É o nosso país que representa a nossa república aqui e acredito que nós devemos valorizar intensamente todas as atividades realizadas aqui. E também apelarmos os jovens a participar em todas as atividades, não apenas na renovação dos documentos, enfim. Mas frequentarmos constantemente o consulado, estamos atualizados com todas as atividades que o consulado vai realizar. Aliás, é o nosso país que está realizando as atividades no exterior e nós devemos abraçá-lo e encorajar esse tipo de ato. Não, as pessoas que têm dúvida, não podem ficar com dúvida não, tudo está aí certo, estão tratando, não tem nada de complicação, tudo está aí bem. Tchau, tchau. A gente terá as eleições e é a primeira vez que os angolanos na diáspora terão esse direito de votar. Qual é a sensação que o Alberto tem neste momento? A sensação é uma sensação de exercer o direito de cidadania. Eu acho que isso devia ser um projeto elaborado há muito tempo, embora atrasado, mas ainda assim é salutar, parabenizar o trabalho do consulado por ter trazido essa possibilidade para os angolanos que residem na diáspora. Isso faz com que nos aproxime mais do nosso sentimento de patriotismo. Você se sente como se estivesse a contribuir para melhoria e exercer seu papel de cidadão, tanto fora quanto dentro do seu próprio país. E desde já agradecer também a nossa mãe, que está a realizar um trabalho muito, muito, muito pertinente. Anteriormente não se via esse tipo de atos. Nós devemos agradecer pelo menos essa abertura que está sendo feita, essa flexibilidade, regularizar os angolanos no estrangeiro, que é uma coisa muito linda e nós agradecemos e deixamos aqui as nossas altas estimas e muitas considerações. Sr. Bento, o que o senhor acha sobre esta atividade que o consulado está a fazer aqui desde ontem até hoje? Eu acho que é uma atividade muito, muito bom, porque ajuda principalmente a todos os imigrantes que estão ilegais aqui em São Paulo, principalmente no Brasil inteiro. E para mim até eu gostei muito, porque havia alguns documentos que estavam perdidos. Eu consegui tratá-los e neste momento eu me sinto muito satisfeito. Quais são os documentos que conseguiu tratar aqui destes dois dias? Passaporte, bilhete de identidade. Já está em andamento. Eu creio que brevemente vou consegui-lo. O que você sente diante desta moldura humana que está aqui, que ouviu o chamado do consulado? Então, não tem como dizer que não estou feliz, porque é um exercício da cidadania. Importa-nos muito como cidadão e tendo essa participação ativa, tanto dentro do município de São Paulo como dentro da nossa comunidade, ver que a comunidade acendeu ao convite, ao chamado. Estamos todos aqui hoje para dar esse suporte na efetivação destes trabalhos. Qual o seu ponto de vista sobre o trabalho de Deus, do consulado? Muita gente disse que o consulado melhorou o trabalho. No seu ponto de vista, o que você diria para nós? Então, como se diz na gíria, a voz do povo e a voz de Deus. E hoje nós reparamos que sim, evidenciamos com provas concretas de que realmente o serviço no consulado melhorou muitíssimo. Tanto é que nós, como comunidade, fazemos essa ponte também de estar entre a comunidade e o consulado para que seja viabilizado, então, todo esse processo. E tem acontecido de uma maneira muito bem recebida pela comunidade. A comunidade está feliz, respaldada. E assim, é de suma importância, de extrema importância que a comunidade acede realmente a esse chamado e venha fazer valor à sua cidadania. Governo de Angola Bem, pessoal, estamos na segunda parte do trabalho que está a ser levado a cabo aqui dentro do consulado geral de Angola. Estamos a falar propriamente do mutirão que o consulado está a realizar aqui, tratamento de algumas documentações, passaporte, bilhete de identidade, cartão consular e registro eleitoral. Hoje estamos aqui propriamente com a comunidade de Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Hoje a comunidade veio aqui para fazer, para tratar os documentos que estão vencidos. Então, hoje vamos conversar um pouquinho com eles para saber. Eu sou Manuel Cochila Caçua, sou residente aqui em São Paulo. Eu acho que é uma estratégia muito boa, porque faz muito tempo que a gente não teria essa oportunidade. Então, eu estou amando tudo isso. E o que o Manuel hoje veio tratar aqui? Ou que documento o Manuel veio renovar aqui no consulado? Ixi, não vou nem falar. São todos. O meu passaporte venceu agora em janeiro, o meu BI venceu também em janeiro e o cartão consular também. José, para ti, qual é a importância do registro eleitoral? Assim, para o processo de Angola, para melhorar o nosso país, precisa do voto, decidir quem vai governar o nosso país. Então, sendo o meu dever como cidadão, eu tenho que ter o registro eleitoral. E a Júlia já foi atendida? Já, já dei entrada dos meus documentos, eu estou acostada no atendimento, ajudaram-me bastante com alguns documentos que eu tive em falta e está a ser bom. Deixo um conselho para o pessoal que está lá em casa, que ainda não veio aqui para o consulado geral de Angola em São Paulo, atualizar o registro eleitoral. Fala um pouquinho para eles. É assim, pessoal, isso é algo muito sério. A documentação, para entrar na documentação, está rápido. É só o processo de preencher os dados lá, que está sendo um pouquinho lento, porque depende de você. Então, se você está pensando em renovar essas documentações que estão agora na campanha, que é todos os finais de semana, venha, porque o atendimento está sendo super rápido. Eu terminei de preencher, já teve um jovem lá que analisou tudo, me falou o que é que falta, deu toda a consultoria que eu precisava naquele momento, e dei a entrada, já pintei até o dedo para o passaporte, só estou a esperar o recibo. Então, é rápido. Só vai depender da sua agilidade ao preencher os formulários. Bom, para o pessoal que está em casa, eu aconselho você que tem a documentação para tratar, renovar, aproveite primeiro para você manter a sua legalidade, estar com os documentos atualizados, não ter nenhum problema e também aproveite sempre que tiver a oportunidade de tratar o documento nesses mutirões de graça, podemos assim falar, porque já vem facilitar tendo a questão do lado financeiro. Então, aconselho você a tratar o seu documento, porque você é um cidadão, você é uma pessoa que precisa manter a sua legalidade em dia. Mano, aconselho, o que eu deixo é que venham tratar os documentos, porque, para além de ser um ato de cidadania, que venham tratar sem medo. Pessoal, venham, o processo é confiável. Vocês participando disso vão estar construindo um futuro para Angola. Então, não percam essa oportunidade. Sério, não percam. 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 Chegamos ao fim desta matéria. Dizer que este mutirão vai continuar até no dia 31 de março. Para você que está em casa, que ainda não fez a atualização dos seus documentos, então corra, que ainda dá tempo. Hoje estivemos aqui com a comunidade de angolanos da Zona Sul, propriamente Capão Redondo. falou para vocês, Rodrigo Neves Amador a partir do Consulado-Geral de Angola. Semana que vem estamos de volta. Tchau, pessoal. Nós temos que aprender a fazer a nossa parte. independentemente de qual a posição que nós temos, independentemente de qual a posição que nós temos, seja ela política, seja ela uma posição social, nós temos que fazer a nossa parte. Até mesmo para nos criticarmos, nós temos que fazer primeiro a nossa parte. Fizemos, vivemos aqui, fizemos a nossa parte, atualizamos o nosso registro eleitoral, tratamos a nossa documentação e dali para nós podermos constatar se tem algum erro e criticar a partir desse erro e parabenizar aquilo que foi acertado. Então, eu aconselho a todo mundo se dirigir ao Consulado, seja o Consulado do Rio de Janeiro, o Consulado daqui de São Paulo, até mesmo os angolanos que moram em Brasília, se dirigir às embaixadas, para que possam fazer a atualização do seu registro eleitoral, para que possam tratar suas documentações que estão vencidas, que a campanha está boa, assim, eu fui muito bem atendido, eu não tenho o que reclamar, os funcionários me atenderam super bem, desde a chegada até o urno final, as minhas dúvidas foram dissipadas e estou muito agradecido, é verdade, estou muito agradecido pelo atendimento. No Consulado Geral de Angola, em São Paulo, Brasil, venha fazer o seu registro eleitoral. No Consulado Geral, venha atualizar o seu registro eleitoral. Se for pela primeira vez, tenha esta oportunidade. De segunda a segunda, todos os dias, das 9 às 13 horas, venha fazer o seu registro eleitoral. No Consulado Geral de Angola, até o dia 31 de março. É importante para si fazer o registro eleitoral? Sim, é muito importante para nós, angolanos, que estamos fora do país, para ter como participar para as eleições de 2022. Com licença, que este ano todos nós vamos cumprir com o direito de cidadania. Sim, precisamos, precisamos, precisamos votar, precisamos escolher aquele candidato que tiver um programa que será o benéfico para Angola e para os angolanos. Primeiramente, vou agradecer ao Consulado naquilo que fez, que ele fez para nós e vou chamar, vou fazer um apelo para os outros, os angolanos que estão cá no Brasil, marcar presença e fazer isso para o nosso bem. Bom, eu vou fazer isso para nós. O que é isso? Você tem conhecimento que este ano é um ano de eleições em Angola? Sim, com certeza. Eu tenho acompanhado notícias pela televisão, mas propriamente pela internet sobre Angola e a gente está a par da situação que está acontecendo em Angola, um momento muito importante que cumprimos com a nossa cidadania e a gente está justamente aqui para renovar o nosso registro eleitoral para podermos participar nesse ato muito importante. Em poucas palavras, podemos dizer o que é um registro eleitoral? Bom, o registro eleitoral nada mais é um registro que permite o cidadão escolher os seus líderes, os seus representantes. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, como você? De onde você vem? Eu venho da cidade do Engenheiro Coelho. Eu venho da cidade do Engenheiro Coelho e estamos aqui para tratar a nossa documentação e atualizar a nossa documentação. A viagem correu bem? Graças a Deus a viagem correu bem, foi suave. Tem conhecimento que este ano em Angola teremos as nossas eleições gerais? Sim, tenho um conhecimento sim e estamos preparando tudo para que consigamos cada um de nós fazer a sua parte, cumprir o seu dever cívico e fazer as nossas eleições. Então vai atualizar o seu registro eleitoral? Vou sim, vou atualizar o meu registro eleitoral porque estamos todos querendo ajudar também o nosso país a cada vez mais desenvolver e todos nós estamos nos mobilizando para cumprir esse nosso dever cívico. Ok, muito obrigada. Obrigado, Eva. Valeu. Como vai a emancipação dos munícipes para então virem cá no consulado tratar os seus documentos e atualizar o seu registro eleitoral? Com certeza a gente está desempenhando a comunidade, transmitindo a importância do voto. Cada um é responsável, né? Cada um é responsável da sua escolha legal. Então, todo dia correndo atrás. E como está o estado de saúde da comunidade angolana no Brasil concernente ao registro eleitoral? É, ainda digamos que precisa de muito esforço ainda, né? Buscar, conversar com o pessoal, todo mundo. Ainda temos que desempenhar esse esforço. E o que o Presidente Feliz aconselha aos munícipes que ainda ignoram, que pensam que o registro eleitoral é uma coisa normal? Aconselho a vir aqui para o consulado, fazer o registro. Eu, como presidente, já fiz o meu. Então, todos nós temos que desempenhar para podermos escolher o futuro presidente da Angola, né? É importante para si o registro eleitoral? Claro que é. Extremamente importante, né? Porque se eu penso em mudar a Angola, de alguma maneira, tem que ser pelo voto. Algumas pessoas dizem que não vou votar porque não vai mudar nada. Bem, votando, só votando em si já muda alguma coisa. Então, é fazer valer a sua ideia, a sua opinião, como pessoa, como cidadão angolano. Caso contrário, então, seremos governados. E a sua ideia, depois da eleição de um presidente, não vai valer muito mais, porque era para você ter pensado muito antes. Então, para a sua ideia valer, para fazer valer os seus argumentos, tem que ser num âmbito legal. E isso é possível a partir do sufragio universal, do voto. E isso é possível a partir do sufragio universal. O que você conhece a partir do sufragio universal? Então, eu vi tratando o cartão consular, o meu passaporte e atualizar o registro eleitoral. Como teve conhecimento que hoje, domingo, no consulado está a fazer esse tipo de documentação? Foi através do e-mail que eu recebi, porque eu faço parte da associação dos estudantes, né? Aí eu recebi o e-mail com endereço, vi para cá e o atendimento, por acaso, foi muito bom. Foi bom. Foi muito rápido. Nem em duas horas eu fiquei aqui. Foi menos de uma hora. A partir das redes sociais, a partir do canal Filho do Camponês, que é um canal que tem dado muita audiência para a comunidade em geral. E tomei o conhecimento e tive a obrigação, como cidadão angolano, a fim de vir fazer o meu papel, cidadão, que é a atualização do registro. Eu tive o conhecimento a partir de um amigo meu que se formou em Lins, e atualmente é residente de Arasatuba também, que ele mantém contato com o pessoal de Lins, que no caso é a cidade do interior com mais moradores angolanos, ou já foi considerada. Ele passou a informação para mim e, engraçado, porque a gente já estava a recorrer à recolha dos documentos para fazer a renovação, aí ficamos sabendo que está tendo esta movimentação aqui no consulado e aproveitamos a oportunidade e estamos aqui hoje. Então, a divulgação foi em massa, nas redes sociais, os amigos falaram, e toda a comunidade de São Paulo, aqui no Brasil, ficou sabendo. E conseguiu tratar tudo o que veio fazer? É, com certeza, né? Está fácil, está acessível e está tudo muito encaminhado. Tem conhecimento que Angola este ano e Agostemos, as nossas eleições gerais? Exatamente, né? Está todo mundo sabendo e a gente está aqui também para exercer o nosso dever de cidadão, né? E já atualizou o seu registro eleitoral? Já, já atualizei. Avisaram os cidadãos que estão aqui no Brasil que venham ao consulado geral de Angola, atualizar os seus registros eleitorais, porque como cidadãos nós temos o direito de escolher quem serão os nossos líderes, então convido os jovens a virem para cá e elegerem o vosso presidente e é isso. De tudo que você observou hoje aqui no consulado, quais são os serviços que o consulado poderia melhorar? Olha, para ser sincero, primeiro pelo site. Começar pelo site. Alguns funcionários, porque eu não sei se são terceirizados ou se são mesmo efetivos de lá do Ministério do Interior, né? Ou de Relações Exteriores. Serem mais humildes, porque eles estão aqui para nos servir, mano. Eles são funcionários do Estado para nos servir, não estão aqui para levantar ombro, para mostrar que estão em frente de nós, porque nós pagamos por eles. Se eles recebem salário, depende de nós também, entendeu? A avaliação que eu dou é um excesso que está a ver aqui pela demanda populacional e que isto, de certo modo, condiciona a celeridade dos trabalhos do consular angolano. Eu entendo que por essa aglomeração de pessoas não vão corresponder taxativamente ao interesse de todos, mas devemos ter essa compreensão como cidadãos, que é uma facilidade que o governo deu para que tratássemos os documentos neste dia, de forma grátis, né? Desde o ano passado que eu tive conhecimento que o cidadão poderia tratar determinados documentos gratuitamente e tenho que agradecer apenas por eu conseguir, embora que esta morosidade na entrega de algumas documentações, mas penso que devemos ter paciência, porque pelas causas que eu já mencionei, muita demanda e muita pressão também que eles vão tendo das populações e faz parte. Pessoal, venham regularizar os vossos documentos, é muito bom estar com as papeladas organizadas e também venha tirar o seu título de leitor para votar, para a gente fazer a nossa parte. Os trabalhos estão agilizados, estendeu-se mais até o dia 7 de abril, Então vem, 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 a equipe está aqui para te receber e agilizar para ti, tá bom? Tamo junto, é o vosso boi, sabe? Como um bom cidadão, hoje eu vim atualizar meu registro eleitoral e o atendimento foi melhor do que eu esperava, pensei que ia ter burocracia, mas foi muito fácil o atendimento e também tive como aproveitar e tratar outros documentos que precisava tratar e a equipe do consulado está de parabéns pelo atendimento. Bom, a mensagem que eu deixo é que faz esse esforço, eu fiz esse esforço, cheguei até aqui e fiz o meu. Como eu disse, não tive um super atendimento, não houve demora, não houve atraso. Quando eu cheguei, já fui atendido pela equipe do consulado e eu estou muito feliz e aconselho todos também a fazerem isso, que é muito importante. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um SampaCast. Estamos aqui diretamente do Consulado Geral de Angola, em São Paulo, para acompanharmos o último dia do mutirão. Dizem que este mutirão começou no dia 16 de fevereiro e vamos até hoje no último dia. Vamos acompanhar todo esse processo, vamos falar com alguns cidadãos angolanos que estão aqui, saber se eles já conseguiram regularizar toda a documentação. Então, vem conosco e acompanha tudo que vai se desenrolar aqui. Daniel, podes nos informar de que estado de Brasil você está vindo? Eu venho de São Paulo, Guarulhos. Eu venho provavelmente do estado de Santa Catarina, cidade de Criciú. Eu venho do estado do Paraná, cidade de Londrina. Quais são os documentos principais que você vai tratar hoje aqui no consulado? Então, hoje eu vim renovar o passaporte. Especificamente hoje eu vim tratar o cartão eleitoral, o registro eleitoral. Hoje eu vim tratar cá o cartão consular, vim fazer o registro de nascimento da minha filha, angolanos, e o cartão eleitoral, o registro eleitoral. Os principais documentos que eles vieram renovar aqui são principalmente o passaporte, o bilhete de identidade e o cartão consular. E agora depois, com isso tudo, aproveitamos fazer o registro eleitoral. O bilhete de identidade, a renovação dos passaportes e o registro eleitoral. Eu vim tratar o meu bilhete de identidade e o meu registro eleitoral. Já conseguiu tratar essas documentações? Sim, já conseguimos tratar. Estamos só aguardando a chamada e está tendo um trabalho essencial. Qual é a avaliação que você faz dos serviços consulares hoje? Os serviços consulares, tratando-se de São Paulo, diretamente falando, têm sido eficientes, eficazes, até porque sou da cidade de Londrina, do estado de Paraná, e o consulado conseguiu viabilizar minha vinda para cá para tratar esse documento. Não sou eu, como mais de 42 pessoas de nacionalidade angolana para tratar os documentos aqui que estavam pendentes. E já conseguiu dar entrada da documentação? Já dei entrada, mas foi difícil. Muito difícil. Queria falar que, eu não sei se a consul, a vice-consul, representantes vão ver esse vídeo, mas esse atendimento tem que melhorar muito. Tudo bem que é um mutirão, que tem muita gente que, eles não contavam com tudo isso, mas eles têm que ter uma equipa classe qualificada para eles poderem ter esse atendimento corretamente. Primeira coisa, um dá uma informação, outro dá outra informação. Tem pessoas que vão pedir informações, os atendentes, em vez de dar a informação, riem dessa pessoa. Agora, o atendimento de hoje, ou os serviços consulares, corresponderam com a sua expectativa? Bem, a princípio, eu ainda não fui atendido, mas eu posso dizer que sim. Do meu ponto de vista, a respeito da prestação dos serviços consulares, é regular, eu diria, de certa forma, normal. Claro que agora, nesse momento da apreciação, é um momento um pouquinho excepcional, até por conta da situação de eleição e do prazo para o registro eleitoral. Acredito que hoje seja um dia excepcional, tanto pela aderência como pelo limite do tempo. Pelo que eu saiba, parece que termina agora dia 30 e muitos irmãos acabaram deixando para o último dia, para a última semana. Então, isso, de certa forma, deu um congestionamento para a própria estrutura. Mas, no geral, para mim, tem sido regular a prestação de serviços. Eu, particularmente, todas as vezes que precisei da prestação de um serviço, colegas meus, tanto do estado do Paraná, que precisaram, foi feito dentro do prazo informado. Teve muita dificuldade? Corresponderam? Correspondeu. Nem demorei 10 minutos. Correspondeu, sim. Olha, acredito que precisam melhorar em alguns aspectos. Mas é de louvar a iniciativa, principalmente a questão do mutirão, que, levando em consideração o custo de vida atual aqui, não está muito fácil. Começando em Angola e trazendo cá também. Não foge da realidade dos angolanos do exterior, mas acredito que a iniciativa é positiva. Mas, quanto à questão da demanda, acredito que o número de pessoas que prestem o serviço é muito pouco. E acho que é um dos pontos que o consulado precisaria melhorar. Olha, nem tanto, um pouco, né? Sinto muito pelas mulheres grávidas, mulheres com crianças, que estão aqui desde o manhã, que não foram atendidas, que tinham que ser priorizadas. Está entendendo? Aqui não tem uma estrutura boa para nos recebermos, principalmente nós estamos vindo do sul, do Paraná, a gente está vindo de Londrina, tratar aqui documentos que até agora não foram atendidos, desde as seis da manhã. Então tem que melhorar o atendimento aqui. Qual a importância do registro eleitoral para você? Não, eu acho que o registro eleitoral é importante, até porque ele acaba sendo o primeiro passo para nós exercermos o nosso direito como cidadão, que é o direito ao voto, né? Então ele é de suma importância, por essa parte. Bem, o registro eleitoral, como o próprio nome diz, é de extrema relevância, uma vez que é a forma que nós temos de escolhermos os nossos próprios próximos governantes, é a forma que nós temos de eleger aqueles que realmente nós queremos que nos governem durante cinco anos. Então você ter o seu registro, fazer o registro eleitoral é muito importante, é muito importante, e é um dever da cidadania. Para mim é importante, porque eu quero uma Angola melhor, entendeu? E eu quero escolher bem a pessoa que vai representar a minha Angola. Quero mudança, então para mim eu acho bom e importante tratar o registro eleitoral para o desenvolvimento do nosso país, para que possamos escolher um líder, um líder adequado, um líder que possa responder às nossas expectativas. O objetivo do registro eleitoral, para mim, é ter acesso ao meu voto, né? Para poder votar e escolher o próximo que irá dirigir o nosso país. Como cidadão, todo cidadão tem direito a escolher quem ele acha que tem capacidade e é cabível para administrar o nosso país, né? E esse direito que a gente tem, a gente consegue exercer ele pelo voto. A gente nos sente muito feliz, muito feliz, porque nós vamos ter o poder de decisão, né? Se na outrora as pessoas decidiam pela gente, hoje em dia não. A gente vai ter como decidir quem pode ser o nosso líder, né? E é muito gratificante, é muito gratificante. O registro eleitoral, o voto hoje, para nós jovens, é importante porque define as futuras gerações, né? A escolha do novo presidente. Para mim, a importância é muito grande, porque ela me permite ir a eleger, né? O próximo dirigente do país, visto que é um momento crucial que o país está vivendo e todo mundo quer alternância, todo mundo apoia pela democracia. Então, ser participante de uma mudança é sempre muito importante para nós. E nós queremos exatamente fazer parte dessa mudança. Está feliz em adquirir o seu registro eleitoral? Estou, estou feliz. E eu espero que eu consiga também voltar para cá para fazer o voto, né? Isso significa dizer que em agosto a gente se vê de novo. Certeza. Se quiser. Olá, hoje eu vim ao consulado para atualizar o meu registro eleitoral e sabendo que se aproxima a data das eleições, então viemos desse passo como cidadão. O meu conceito é que todo angolano, residente fora do país, ele precisa fazer o seu registro eleitoral como cidadão, porque isso vai influenciar muito na sua contribuição com relação às eleições e quem vai estar definitivamente no poder da nossa nação. Dona Treza, o que é que veio fazer aqui hoje no consulado? Bem, viemos atualizar o cartão eleitoral. É a primeira vez que atualiza esse cartão? É aqui, sim. As outras vezes já atualizou em Angol? Não. É a primeira vez? É a primeira vez, então. E como está o atendimento aqui hoje no consulado? Bem, achei maravilhoso, bem que tinha, bem que a gente foram bem recebidos, né? E foi notar muita gente, notar, está calmo mesmo. O que eu vim a favor do registro eleitoral? Com certeza, sou a favor. E tem conhecimento que este ano, em agosto, em Angola, teremos as nossas eleições? Sim, eu tenho conhecimento, só não sei exatamente o dia que vai ser realizado isso, né? Vai ser realizado aqui no consulado, em agosto. Ainda não temos um dia, vamos comunicar depois. Então, vai trazer o seu talão, o registro, que é o símbolo de que a senhora está registrada para fazer o voto, e o bilhete de identidade, tá? Obrigada. Hoje, dia 7 de abril, aqui no consulado geral, é o último dia para atualização e renovação dos nossos registros eleitorais. Em agosto, todos nós teremos esse direito para podermos, então, votar e escolher quem estará a dirigir o nosso país. Não fique de fora, não fique murmurando, porque todos nós tivemos a oportunidade de cá estar. Desde fevereiro, a campanha esteve início e culminou hoje. Estiveram cá vários munícipes, vários cidadãos, Pessoas de grande e pequeno e médio porte estiveram aqui para poder atualizar o seu registro eleitoral. Eu sou jovem, atualizei o meu registro eleitoral. Em agosto, todos nós vamos votar. Tenha essa oportunidade. Tchau. Legenda Adriana Zanotto